Fala galera, seja bem vindo ao canal Aí ó, tá aqui de novo No vídeo anterior eu mostrei um pouco sobre As marcações Sobre a produção E aí eu tinha mostrado essa fibra aqui Eu tinha mostrado como eu já tinha marcado Que aqui tem 500 unidades pra fazer Como a gente pode acelerar A nossa produção E eu falei que eu teria que cortar esse amarrado Aqui Porque ela infelizmente está com um centímetro A mais e eu não estou podendo Pegar um amarrado nesse momento Com uns 38 centímetros Esse aqui tem 39 Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que cortar O pessoal ficou me pedindo depois do vídeo Mostra como é que você faz pra cortar Então eu vou mostrar Vou falar pra vocês como é que eu faço pra cortar Essa fibra aqui Os itens lá no amarrado Eu não vou usar a minha serrinha Pra cortar tudo isso aqui São 500 de uma vez Porque provavelmente vai acabar escapando Vai acabar fugindo Já que a fibra é extremamente lisa Eu vou usar um pouquinho por pouquinho Quem tem uma máquina Daquelas que corta Muito mais fácil Eu esqueci o nome Porque eu não sou dessa área Mas se você tem essa máquina Pra cortar Muito melhor Você vai amarra bem apertadinho Passa lá na máquina Pronto, cortou Eu não tenho O que eu tenho é uma serrinha Então vamos lá Vou pegar um pouquinho Vou tirar um pouquinho E vou fazer o corte Depois vou pegar mais um pouquinho E vou cortar Pra não correr risco de fugir E ficar as varetas desiguais Uma com 38 Uma com 38,2 38,3 Não vai fazer muita diferença na pipa Mas eu não gostaria que isso acontecesse Então vamos ver como é que eu faço Eu vou usar o durex Pra poder amarrar Na verdade vou prender com o durex Vou pegar então o bolinho E vou tentar fazer Com que o durex segure Esse pedaço aqui Pra ele não correr Na hora que eu estou cortando Pode ser que empurre E aí faça com que eles fiquem assim Eu não quero que isso aconteça Então vou igualar esse trecho Deixar eles bem iguais aqui Bem retos Vou colocar um durex aqui Vou amarrar Ou colocar o durex Nesse pedaço No meio E aqui na ponta Como é só um centímetro Só um centímetro Então eu não vou prender esse pedaço Quando eu for cortando Isso vai caindo no chão Agora quando as vezes é um pouquinho mais Eu ou amarro Ou jogo o durex também No pedaço em que vai ser cortado Pra não ficar espalhando um monte de pedacinho Pro chão Quando ele cair já cai logo um bolinho Então vou amarrar Ou vou usar o durex Nesse caso eu vou usar aqui o durex E vocês vão ver como ficar Como vai ficar Pronto pessoal Já fiz Olha só Tá vendo Retinho Focou aqui Tá retinho Botei durex Botei um adesivozinho aqui Pra que a fibra não escape Amarrei também aqui Botei o durex aqui Botei aqui no centro E aqui na ponta Outra coisa também Como é que eu vou saber onde cortar Eu fiz Duas fibras Com os 38 E botei uma pontinha aqui Preta Pode ser de qualquer cor Só marca Pra que diferencie Botei uma no lado Uma no outro Porque eu vou começar A serrar num lado E naturalmente Você acaba Começando a entortar um pouco Então você para Vai pro outro lado E começa a serrar Pra poder igualar Quando chegar perto do meio Esse pedaço aqui Vai começar a cair Toda vez que você vai cortar Isso aqui vai caindo Normal Depois você lógico Limpa direitinho Então tá feito Agora eu vou ver Como é que eu faço Pra cortar A gente vai mostrar Eu vou mostrar aqui Pra vocês agora Como é que eu faço Pra cortar Essa fibra Agora olha só Dá uma olhadinha Pra que que eu uso Isso aqui Pra que que eu vou usar O borrifador Pra que que eu vou usar Isso aqui Quem usa fibra Sabe muito bem Que como fica Nossa mão Depois que a gente Trabalha com isso aqui Tem muita gente Que inclusive lava a fibra Bota no balde Lava pra diminuir Eu também faço isso Muitas vezes Porque quando a gente Comprou amarrado Ela vem com muito pó E mesmo que a gente Bata Sacuda Ainda fica um pouquinho Essa aqui por exemplo Eu não lavei Minha mão já tá coçando E é super normal Então todo mundo sabe Quem trabalha com fibra Como é que fica Quando você começa A cortar ela A quantidade de pó Que sai dela É muito grande E como eu tô no ar Aqui inclusive Pode ser que vocês ouçam Barulho de vento Óbria etc Eu tô do lado de fora O vento vai empurrar O pozinho E pode vir na sua respiração Pode espalhar E não é legal Então Com o borrifador Esse pozinho Vai ficar umedecido Vai ficar pesado E não vai pro ar Então A gente vai ver Como é que fica Umedecendo Na hora de cortar Com a serrinha Vamos lá Bom pessoal É o seguinte Vamos ver agora Como é que fica Sem o uso da água Eu vou fazer aqui O corte E vocês vão ver Daí Vou tentar mostrar Pelo menos Como é que sai Esse pozinho Pode ser até que vá Pra lente da câmera Então vamos ver Então como é que fica Tô aqui Com a marcação A vareta já cortada Então eu vou começar Por ela E vou começar A serrar Vocês vão ver O pozinho Que vai sair Eu tô apoiando Com a mão Tô segurando Tô segurando Com o pé Tô aqui segurando Com o pé E vamos ver Como é que fica Vê se vocês vão Conseguir enxergar Daí Que eu não sei Se eu vou conseguir Passar isso aí Pra vocês Mas É muito pozinho Que sai Não sei se vai dar Pra enxergar Mas tem muito pozinho Então A mão Já começa A ficar esbranquiçada Com o pó Não sei se vai dar Pra ver Daí A lente Já tá suja Tá cheia de pó Então como é que Eu vou resolver Isso daí agora Como é que eu vou Resolver isso Vou usar O borrifador Vou borrifar Um pouco de água Aqui E vou começar A fazer De novo O processo Cadê? Cadê o pozinho? Não tem Lógico que eu só Borrifei um pouquinho Então vai chegar uma hora Que vai secar de novo E vai começar Aparecer Ó Já começou Pra não piorar A situação Vou borrifar bem Deixar bem úmido E vamos começar De novo Vou dar uma pausa Porque eu quero olhar Aqui Eu quero olhar Nesse pedaço Pra saber se ainda Tá reto Qualquer coisa Eu dou uma mexida Aqui Eu empurro um pouquinho Na base Na mesa Um pouquinho Pra baixo Pra dar uma igualada E volto Pra serrinha Como eu já fiz Já fiz até a metade Já fiz até a metade Eu vou agora Pra outra marcação Aqui Pra não ficar tão diferente Gente Não vai ficar igualzinho Eu tô fazendo Com uma serrinha É manual Então vocês não vão conseguir Fazer Todas as fibras Ficarem exatamente Com 38 Mas já é Um ganho Pra um produto Pequeno e mediano Molhando novamente Já que eu tô do outro lado Vamos ao trabalho Prontinho Agora sim Tá concluído Vamos ver como ficou O corte Olha lá Será que ficou muito torto Aqui ó Continua reto Pouquíssima diferença O que eu falo aqui É que eu tento igualar Forçando Tô fazendo isso aqui Forçando um pouquinho Pra ver se continua deixando reto Pra continuar cortando aqui Olha só Certinho Agora você pega uma lixa E Tira esses pelos Que tão aqui Na falta da lixa Ah não tem lixo Olha só Meu chão como é que é Chão do meu quintal Cimento puro Então o que eu faço Deixa eu tirar aqui Trocar a mão Aqui ó Pega isso aqui Por aqui Por aqui parece A fibra tem um cheirinho Forte Tá Olha lá Olha aqui Veja só Igualado Isso aqui é porque Eu tô lixando Se eu for Bater Vai igualar Tá feito Tá cortado Agora é só Marcar E começar a fabricar É isso aí pessoal Isso que eu queria mostrar Pra vocês Como é que eu faço Pra cortar Tem mais Ainda tenho aqui Então agora eu vou Fazer mais bolinhos E vou cortar mais E vamos produzir Vamos produzir Que a produção Não pode parar Tá chegando aí Mais férias Final de ano Temporada chegando Valeu pessoal Não se esqueçam De se inscrever no canal De curtir esse vídeo Ativar o sininho Compartilha esse vídeo Com quem você Acha que precisa Dessa dica E com o máximo De pessoas possível Valeu pela paciência Muito obrigado Até a próxima E com o máximo 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 E com o máximo